Quero saudar você que me acompanha no Santo do Dia, hoje dia 10 de junho, a igreja celebra a memória litúrgica de Santo Olívia de Palermo. Santo Olívia, ela nasceu em Palermo, na Sicília, na Itália, em uma família nobre. Era uma bela jovem, no século IX. Ela contava com 13 anos, quando Genserico, o rei dos vândalos, invadiu a Sicília e sequestrou Olívia. Feita prisioneira dos sarracenos, ela foi levada a Tunes. Exilada, foi forçada a viver entre os mendigos, sofrendo fome, sede, frio, nudez. Com suas orações, curou dois aleijados e os batizou em nome da Santíssima Trindade. Quando começaram a testemunhar a sua fé publicamente, eles foram presos e mortos horrivelmente. Colocada à disposição de Amira, governador da cidade, por não se entregar aos seus caprichos e paixões, Amira mandou açoitá-la e abandoná-la em meio à densa floresta. Desejava que ela fosse devorada pelos animais selvagens. Santa Olívia conseguiu sobreviver e construiu um refúgio contra as intempéries. Passou a viver ali e entregue a oração, a penitência e a meditação. Certo dia, entretanto, ela foi descoberta por alguns caçadores. Esses, impressionados com a sua força espiritual, converteram-se ao cristianismo. Sentindo-se ameaçado pelas numerosas conversões operadas por Santa Olívia, Amira mandou prendê-la e lançá-la na prisão. Padeceu várias crueldades e torturas, foi flagelada e mergulhada em um caldeirão de óleo fervente, mas saiu ilesa, sendo decapitada por fim. Todavia, seu sofrimento e sua morte, por decapitação, contribuíram ainda mais para mover os corações à conversão. Em Tunes, há uma mesquita chamada em árabe de Mesquita Verde Oliva, dedicada à Santa. Isso porque, naquele lugar, havia uma igreja a ela dedicada. Então, os muçulmanos adaptaram o nome de Santa Oliva. Sabe-se que, em 1402, o rei Martim I pediu ao califa Abu Azir a igreja de volta para os cristãos, mas ele se recusou. De acordo com uma venerável tradição, seu corpo foi roubado por alguns cristãos e levado para Palermo, para ser enterrado religiosamente. Esse lugar foi identificado pelo historiador Agostino Inverges, na igreja dedicada a ela, desde 1303, ao lado da igreja de São Francisco de Paula. Santa Oliva de Palermo, rogai por nós. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.